A droga foi interceptada pela polícia através de uma denúncia anônima. Policiais da inteligência abordaram Maria Elaine Souza, com 1,260 gramas de crack e 305 reais em dinheiro. Ela confessou que a droga seria para entregar ao homem conhecido por Carlos Alberto Reis, que foi preso ao receber a droga. Carlos já tem passagem pela polícia por tráfico de drogas. A rota do tráfico de drogas tem como uma das portas principais de entrada a rodoviária de Parnaíba. É através dos ônibus que vêm do interior do Piauí e do resto do país que chega no mercado do crime a droga consumida no litoral. Segundo o delegado Emerson Almeida, são muitos os casos de transporte de drogas através das mulas, pessoas que são pagas para transportar drogas. São frequentes as apreensões na rodoviária. Exatamente as pessoas, o meio que pode trazer para Parnaíba, ou de avião, ou o meio de rodoviário. Esse se torna mais fácil, até menos dependioso. Então já é comum esse transporte de drogas através das rodovias aqui. E nesse caso específico, não deu sorte. Existe uma denúncia anônima de que essa droga iria vir para Parnaíba. E o Serviço de Inteligência da Polícia Militar, trabalhando em conjunto conosco, conseguiu apreender essa droga. Ela foi só uma mula. Ela trouxe a droga de Teresina para cá. Ela iria receber uma certa quantia em dinheiro por esse transporte dessa droga e iria entregar aqui na casa do Carlos Alberto. Como de fato fez. Só que foi interceptada. Antes de ela conseguir essa entrega, de realizar o trabalho dela de mula, ela foi presa pela Polícia Militar. A maioria da droga que vem para Parnaíba, ela vem de fora. Ela não é produzida aqui. Ela vem toda de fora. Então existem essas pessoas que vêm exclusivamente deixar. Já foram várias apreensões nesse sentido, de apreender mulas. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto